A nossa boa notícia do dia é que o IKEA anunciou que 70% dos materiais que utilizou para os produtos que vendeu em 2018 foram recicláveis e renováveis. A marca anunciou ainda planos para atingir os 100% até 2030. A medida faz parte de um compromisso da marca para reduzir o seu impacto no meio ambiente. Eu acho isto incrível. Pois achas? Mas tu plantas eucaliptos, é normal. Pinheiros, amor. Acho que devia ser uma iniciativa que mais empresas poderiam tomar. Mas isto é uma logística um bocado complicada, mas acho que deviam apostar mais nisto. Senão daqui a uns anos já não existe planeta Terra, não é verdade? Pois é, daqui a uns anos estamos a nadar em plástico para quem come peixe ou não come peixe, porque enfim, não é verdade? Quem vai comprar peixe à peixaria já não precisa de pedir o saco quando vai para casa, porque já está lá dentro. A piada das horas. Pronto, pronto. Foi a minha piada de hoje. Acho que por hoje já não... Mas a sério, pensem nisso. Portanto, vocês em casa também podem fazer a diferença e podem não poluir tanto. Pois é, não deixem só para o Ikea lá. O que é que tu fazes para não poluir? Eu faço muita coisa, Joana. Tu não comes carne, que já ajuda o meio ambiente, não é? E peixe muito raramente. E tanto outras coisas. Reciclar, tento diminuir... A Maria hoje escolheu um empadão de espinafres, só para vocês verem o quanto ela está comprometida com o ambiente. Olha, Joana, e tu reciclas? Eu? Eu estou no reciclo. Sim. Eu reciclo. O que tu reciclas? Ah pá, reciclo, é? O quê? O quê? Hã? O quê? Namorados. Reciclos namorados, às vezes. E agora ela vai para casa a ficar sem namorado. Não, desculpa, ame-te. Perdoa-me. Como é que é? Ame-te, perdoa-me. Sinto muito, sinto muito. Sou grata. Sou grata. Por ter-te na minha vida. Ah, ame-te tanto. Bem, indicatórias de amor. Não, mas eu reciclo, pá. Reciclas? Às vezes reciclo. A sério? Sim, sim, às vezes reciclo. Até porque eu tenho os contentores da reciclagem mesmo ao pé da minha casa. Boa, eu também, isso é bem importante. Pronto, às vezes nós temos um bocado de preguiça, essa é a verdade. Mas eu passo muitos dias com a Nodos de Manteiga, eu acho que isso diz muito sobre mim. Está bem, mas tens de pensar nos teus filhos, nos teus netos e por aí fora. Mas se eu morresse eu não vou ter filhos. Mas eu sei, desculpa, eu sei, eu sou boa pessoa. Ai, a Joana... Eu estou sempre neste dilema, serei boa pessoa ou não. Ela é boa pessoa, não sei. És boa pessoa, sim. Eu acho que preciso ir a um workshop contigo. És boa pessoa. Bem, eu vou ver aqui a sondagem do nosso Instagram, a ver se já há aqui algumas diferenças. Olha, o Pedro Pinto diz, faz casaline session com o paroco da minha freguesia. Sou ateu desde esse dia. Pois, eu percebo-te. Isso aí já é um tema um pouco diferente. Bem, aqui a nossa sondagem. O claro está a ganhar. Portanto, está em 63% o claro e nem por isso 37%. Portanto, os espaços únicos foram a melhor medida que já se tomou até hoje. Mudaram a vossa vida, pelo menos de 63% das pessoas. É muito bom. Eu a seguir vou de autocarro para casa, mas espero que isto também seja aplicado noutras cidades e não só em Lisboa. Também acho. E ainda por cima a Lisboa tem que ser despovoada. Está aqui quase toda a população. E de carros também. Está aqui toda a gente. Por isso, nós ficamos felizes que tenha mudado a vossa vida. Eu fico. A minha... Ela fica no alto do seu patamar de rica. Tanto do meu Fiat 500. No auge do meu Fiat 500. Não. Mas é importante deixar de usar carro para Lisboa. Nós precisamos de polo em menos também. Também é verdade. Também é verdade. Acho que temos que nos despedir. Pois é. Olha. E não custou nada. Passou a correr. E já estamos no fim do programa. Foi assim. Pois é. Amanhã estou cá eu com a Sara. Vamos receber o Badocha. Por isso, até amanhã. Vamos abraçar. Vamos abraçar. Vamos abraçar. Vamos abraçou. Vamos abraçar. Vamos abraçar. Vamos abraçar. Tchau, tchau.